Vai, tá gravando? Abre a minha alma E vai acontecer E tá, e aí tá O que aconteceu A conselho de mim O que era assim Ele foi Eu tô na minha vida Eu tô na minha vida Tudo bem, eu tô na minha vida Tudo bem, eu tô na minha vida Agora se desespero Dizendo o que é Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me incomoda o brilho de quem amou E assim, quem sabe essa amada passando Você veio assim, redimir O seu ouvido só persistiu com prazer Não ligasse de mim Diz que é carente de amor Então você tem que lutar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá Fulgamos 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 Fulgamos